A rosa do deserto, essa rosa do deserto ela tem um valor aproximado de mais de mil reais, ela é da paróquia Bom Jesus e vai retornar para lá, do lugar que ela nem deveria ter saído, agora aqui no CISC já recuperado, o padre Valsir Pérez da paróquia, agora padre foi surpresa para vocês quando viram no vídeo e a falta dessa planta? Olha ontem domingo né, da manhã eu vi que a planta tinha sido levada né, o vaso lá, as terras derramadas e fiquei meio apreensivo, hoje de manhã olhando pelo sistema de monitoramento da paróquia, podemos ver a pessoa exercendo ali, retirando a planta, por isso tomei coragem e falei, é uma rosa, é apenas uma flor, mas é nossa, por isso eu vou registrar o boletim de ocorrência né, porque as coisas a gente costuma até, a coisa pequena não tem valor, tem valor sim, tudo que é pego sem ser com autorização, invadindo o espaço dos outros, é ilegal, então é um patrimônio da paróquia, cuidado aí há nove anos, com todo carinho, por isso ela tem esse valor agregado, estimado aí pelo viver e renascer de 1.000, 1.200 reais, mas além desse valor, é algo pego indevido né, e graças a Deus, os investigadores, toda a equipe, o delegado, nós, eles recuperaram e pegaram a pessoa que fez isso né, então eu estou recebendo ela de volta, vai voltar lá para a casa paroquial para continuar sendo cuidada. E não foi a primeira vez né Padre, que a paróquia foi furtada, recebeu visita de pessoas assim? Não, não foi a primeira vez não, desta vez foi a Rosa do Deserto, alguns meses atrás foram em seguida, algumas vezes, um espaço mais interno, rebentando cadeados, portas, levando botijão de gás e outros né, infelizmente nas outras vezes nós não conseguimos identificar mas o monitoramento vai sempre sendo aprimorado, temos que investir em segurança, muro, grade, como todos podem passar lá, ver toda aquela grade, é para uma segurança e essa segurança tem feito efeito né. O trabalho da polícia foi excelente né. Sim, sim, o trabalho da polícia é indiscutível né, e sempre que a gente fala é coisa pequena mas nós temos que registrar o boletim de ocorrência para contabilizar também o nível de violência que está acontecendo no município né, então graças ao excelente trabalho da polícia aí, podemos recuperar este vaso.